Nesse momento, nosso querido amigo Fausto Silva encontra-se internado à espera de um transplante de coração. Assim como Fausto, existem milhares e milhares de pessoas nessa fila. O que eu quero dizer pra você com esse vídeo? Seja um doador. Vamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua própria vida naquela cruz, sem pensar em receber nada em troca. Ele fez tudo por amor. E nessa vida, todos nós estamos sujeitos a enfrentar problemas como esse. Por isso, vamos ser generosos. Vamos amar mais. Doar mais. Que Deus te abençoe. E Fausto, eu e o Brasil inteiro estamos em oração pela tua vida. O Brasil te ama, Fausto. Logo, logo, você vai sair dessa em nome de Jesus. Beijo no seu coração, meu querido.